12 anos do programa Bolsa Família. Esse foi o tema dos Cenas do Brasil desta semana, produzido pela TVNBR. O Bolsa Família vai complementar a renda de 14 milhões de famílias neste mês. Nos Cenas do Brasil, que foi ao ar nesta terça-feira, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fez um balanço dos 12 anos do programa. Nós temos 17 milhões de crianças na escola, nós temos 9 milhões de famílias com acompanhamento médico. Isso que a gente fala de acompanhamento médico é o quê? A criança de 0 a 6 anos tem que ir no médico, tem que pesar, tem que medir. Por quê? Porque nós queremos que essa criança se desenvolva e seja um adulto completo, garantindo alimentação, garantindo um bom desenvolvimento. Toda a parte operacional do Bolsa Família é feita pela Caixa Econômica Federal. Miriam Belchior falou sobre o novo aplicativo que disponibiliza informações do programa para beneficiários. A gente acredita que um dos maiores desafios do Bolsa Família é a comunicação entre o governo federal e os beneficiários. Com esse aplicativo, nós vamos ter, Luciano, 83% do que é atendido por telefone, são 2,8 milhões de ligações por mês, que as nossas centrais de atendimento recebem. O aplicativo cobre 83% das informações solicitadas nessas ligações. E como lembrou o coordenador residente da ONU no Brasil, o Bolsa Família, assim como outros programas sociais do governo federal, ajudaram o país a sair do mapa mundial da fome. O Bolsa Família é uma referência internacional. Já se apresentaram os dados, são muitos países que copiaram o modelo, ou adaptaram, melhor dito, porque o país vai ter características diferentes. Mas a ideia de complementar a renda, a ideia de providenciar uma renda para que as pessoas possam ter acesso aos alimentos, veio daqui. Obrigado. Obrigado.